A gente fala agora sobre a criação da Guarda Municipal em Três Lagoas, porque este assunto volta a ser discutido, tem sido discutido, cobrado constantemente por parte de alguns vereadores, e na última sessão da Câmara Municipal aqui de Três Lagoas, o vereador André Bittencourt voltou a cobrar a implantação da Guarda Municipal em Três Lagoas. A criação de uma Guarda Municipal em Três Lagoas está prevista em lei municipal aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo em 2012. No entanto, até hoje não saiu do papel. Constantemente, vereadores cobram a implantação do serviço na cidade. O vereador André Bittencourt é um dos defensores do serviço. Vem de encontro ao interesse da sociedade, tendo em vista tudo o que vem acontecendo no país. E uma das situações que poderia ajudar a resolver, entre outras situações, seria a criação da Guarda Municipal, onde ela poderia estar auxiliando as escolas, auxiliando as pessoas que trabalham na escola, com uma ação preventiva para que a gente possa evitar que aconteça uma catástrofe em Três Lagoas. A gente entende que não aconteceu, esperamos que não aconteça, mas uma forma preventiva para que não aconteça nada em Três Lagoas, levar segurança às nossas crianças, seria uma criação da Guarda Municipal. Em 2019, a Prefeitura de Três Lagoas realizou um levantamento que apontou a viabilidade da implantação da Guarda Municipal na cidade. Entretanto, passado quatro anos, a administração municipal disse que, por enquanto, ainda não tem novidades sobre o assunto. A Guarda Municipal, de acordo com o levantamento feito em 2019, iniciaria com 50 homens. A princípio, segundo o relatório, começaria desarmada, depois estaria mais estruturada e poderia ter mais pessoas e ser armada. Para o início do serviço, conforme o relatório, seria necessário cinco viaturas de quatro rodas e oito de duas rodas, bem como uma sede e equipamentos. Para a implantação, seria necessária ainda a aprovação de um plano de cargos e carreira para os funcionários da Guarda, que seriam contratados mediante concurso público. O valor estimado à época para a implantação do serviço seria de 30 milhões de reais. Para o vereador André Bittencourt, o município teria condições financeiras de implantar o serviço. Por todo o balanço que nós temos visto aqui na Câmara, que vem para a gente sempre debater, eu acho que Três Lagoas já tem a capacidade para a criação de uma Guarda Municipal. Lógico que ela pode ser criada de uma maneira um pouco menor, mas que já possa auxiliar a Polícia Militar nessa situação. Então, Três Lagoas, sim, tem condição. Lógico que tem que passar pelo credo do Prefeito Municipal. Creio que ele já esteja avaliando isso e creio que no momento correto ele vai escutar essa indicação e vai acabar implantando essa Guarda Municipal, que para Três Lagoas vai ser muito importante, principalmente na parte da segurança das crianças das escolas municipais. que é uma pessoa que está se tornando com 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 uma pessoa que